Um estudo publicado no Neuropsychopharmacology apontou que os efeitos ansiolíticos do canabidiol, um composto retirado da maconha, são capazes de reduzir a ansiedade causada pelo uso crônico de drogas, que era um fator de risco para recaídas. Os estudos clínicos mostraram o potencial terapêutico do canabidiol no tratamento de toxodependências de diferentes drogas, inclusive da própria maconha. Sendo assim, apesar de ainda estar em fase de estudos, a cannabis pode ser uma alternativa para dependentes. O canabidiol já é usado em diversos países no tratamento de doenças psiquiátricas e neurodegenerativas como epilepsia, esclerose múltipla, mal de Parkinson, esquizofrenia e ansiedade, por exemplo. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Deixe seu like nesse vídeo.